Olá, sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem aí com você, a sua família e que a gente tenha um retorno com as aulas presenciais em breve. Esta é uma aula de artes e eu sou a professora Ercita. Esta aula foi programada para oitavo e nono ano do ensino fundamental. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ensino fundamental da EJA e primeiro ensino médio da EJA. Hoje falaremos sobre o artista Amedeo Modigliani. Amedeo Modigliani, mais conhecido como Modigliani, foi um artista plástico e escultor italiano. Ele nasceu em Livorno, na Itália, em 1884 e faleceu na França em 1920, onde viveu sua vida adulta. Modigliani trabalhou um estilo expressionista e fovista. O estilo trabalhado por Modigliani foi conhecido como arte moderna. Arte moderna é toda expressão artística que surgiu no final do século XIX e se estendeu até meados do século XX. Na arte moderna, a gente pode ver a influência da Revolução Francesa, da máquina a vapor, do aumento da velocidade, da fotografia, cinema e do estudo da mente. Como resultado, os principais movimentos artísticos voltaram-se para três correntes. Primeira, o estilo. O estilo que o artista naquele período buscava era o rompimento com as regras das academias e buscavam um estilo de liberdade próprio. Os movimentos mais destacados desse período foram fovismo, futurismo, cubismo, entre outros. Segundo, a mente. O objetivo da arte era representar não somente o que se via, mas a expressão interior da emoção e da sensibilidade. Os movimentos mais destacados do período foram simbolismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. E, por último, arte e funcionalidade. Vale destacar que designers, ilustradores e arquitetos começaram a se preocupar com a funcionalidade da arte, mas sem se descuidar da forma. Como vimos anteriormente, Modigliani utilizou expressionismo e fulvismo em seu trabalho. Vamos ver um pouquinho sobre o que foi o expressionismo. O expressionismo é a arte que trata do instinto. É uma arte bem dramática, expressa sentimentos humanos. Para expressar esses sentimentos, é natural o uso de cores irreais e também de deformação da figura. O expressionismo, ele dá forma plástica ao sentimentos como amor, ciúme, medo, solidão, a miséria humana e a prostituição. Este movimento surgiu na Alemanha entre 1905 e 1930. Vamos agora ver algumas obras com tendências expressionistas. Esta é Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, Retirantes, de Cândido Portinari e O Grito, de Edvard Munch. Essas três obras têm características expressionistas, como linhas onduladas, cores não reais e deformação das figuras. O fulvismo foi um movimento que surgiu na França entre 1905 e 1906. O termo fulv foi designado para os pintores que usavam a tinta de maneira agressiva. O termo fulv foi utilizado inicialmente de maneira pejorativa, porque os artistas utilizavam a tinta e as cores da forma como elas vêm no tubo de tinta, ou seja, puras. A palavra fulv significa feras. Agora deu para entender o porquê, né? Os críticos da época falavam Verdadeiros potes de tintas atirados na face do público. Aqui também temos dois trabalhos do artista francês Henri Matisse, o primeiro Mulher com Linha Verde, e o segundo Música, ambos do mesmo artista. Nesse trabalho dá para ver bem as características do fulvismo, em que aparecem as cores bem concentradas, fortes e puras, e outra característica do fulvismo é o contorno com uma linha preta. A seguir, vamos apreciar algumas obras de Modigliani e também um pouquinho sobre a sua vida. Já sabemos que o artista trabalhou com a tendência expressionista e fulvista. Modigliani foi um dos mais importantes pintores e artistas do século XIX. Aqui nós temos uma foto do artista. Ele tornou-se célebre, sobretudo pelos retratos femininos, que eram caracterizados por rostos e pescoços muito alongados, e também feições de máscaras africanas. Sobre o trabalho de Modigliani parava uma certa aura misteriosa, e muitas delas os olhos não eram pintados, permanecendo brancos ou negros. Mesmo os olhos de sua amada, Jane, eram vazios e indecifráveis. Aqui nós temos um exemplo de um retrato da Jane, em que os olhos estão abertos, mas estão opacos. Outra pintura do artista é o nome Alice, de 1918. Aqui os olhos aparecem abertos. Modigliani, assim como muitos artistas de seu tempo, viveu uma experiência de extrema pobreza. Por meio de alguns companheiros, ele conheceu o poeta polaco Leopoldo Zobarovski, que se tornaria seu melhor e mais devotado amigo, além de incentivador e marchando. Em 1917, Zobarovski consegue para Modigliani uma exposição individual. Porém, durou apenas um dia, pois se transformou num escândalo e foi obrigado a ser fechada, graças aos luzes postos na vitrine da galeria. Aqui podemos ver uma foto de Modigliani, junto com Picasso, ao centro, e André Salmon. O Mon de Parnassi. Essa foto data de 1916. Modigliani ficou bastante impressionado pelo cubismo e sofreu muita influência por Picasso. O artista executou, nesse período, esculturas. As esculturas, vocês podem notar que ela tem uma forte influência da arte africana. Seu interesse pelas máscaras é evidente no tratamento dos olhos dos seus modelos. A partir de 1912, Modigliani teve um agravamento de sua doença. Então, abandona a escultura e concentra-se apenas na pintura. Certa vez, Modigliani foi perguntado por que trabalhava daquela forma de deixar os olhos fechados. E ele respondeu que, quando conhecesse a alma, ele pintaria os olhos. Esta também foi uma resposta que deu a sua amada Jane, quando pintou o seu retrato. Aqui temos um exemplo de Jane com o grande chapéu. Com Jane, teve uma filha em 1918. O artista Modigliani teve morte prematura, muito em decorrência aos abusos de drogas e álcool. Com tuberculose, faleceu em 24 de janeiro de 1920. Pouco antes disso, pintou o retrato de Jane e, pela primeira vez, abriu seus olhos. Este é um retrato de Jane com os olhos abertos. Ficou bonito, não é? Este é um retrato de Jane, que morreu dois dias depois de Modigliani. Estava grávida de nove meses. Agora, eu deixo para vocês assistir o filme e saber o motivo de sua morte. Algumas curiosidades Na época, os pais de Modigliani, apesar de terem boas condições financeiras, estavam chegando à falência. E foi o nascimento de Modigliani que salvou a família da ruína total. Pois, de acordo com uma lei bem antiga, na Itália, os credores não podiam tomar tudo que estivesse em cima de uma cama de uma mulher grávida. Ou de uma mãe com um filho recém-nascido. Os oficiais de justiça entraram na casa da família, justamente quando Eugênio entrou em trabalho de parto. Bom, podemos adivinhar. A família protegeu seus bens mais valiosos, colocando-os por cima da cama da parturiente. Outra curiosidade. Modigliani era alcoólatra e viciada em drogas. Mas não pelas razões que muitos pensam. Em uma tentativa de esconder a tuberculose, que na época era uma doença altamente contagiosa e incurável, Modigliani abusou das drogas. Isso acabou levando à morte. Existia uma frase dita na época. Os bêbados eram tolerados, portadores de doenças infecciosas não. Modigliani era conhecido como o príncipe dos vagabundos. Suportou o empobrecimento até as últimas horas. Ele era conhecido por trocar obras de artes por refeições em restaurantes. Aqui nós temos uma escultura de uma máscara africana. Que exerceu forte influência, tanto em Modigliani quanto para Picasso. Vamos ver agora um trechinho do filme. Com uma trilha sonora maravilhosa, em que os artistas da França, nesse período, estavam participando de um concurso de pintura. Com uma trilha sonora maravilhosa, em que os artistas do filme aliás, Agora, com uma trilha sonora maravilhosa, tem um um interesse. Agora, com uma trilha sonora maravilhosa, com uma trilha sonora maravilhosa. Amém. 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 Bom, vamos agora à atividade, né? Vocês vão fazer a biografia do Modigliani, pesquisar, né? E fazer também um desenho e pintura de uma máscara com características africanas. Como sugestão, eu espero que vocês tenham gostado e tenham despertado a curiosidade para saber mais sobre a vida do Modigliani e de sua amada Jane. E convide para assistir ao filme seus pais, seus familiares.